Na rua Doutor João Moreira, número 143, existe um belo sobrado construído em 1871, compondo o corredor histórico de Fortaleza. O prédio centenário abriga, desde setembro de 2014, o Museu da Indústria. A edificação surgiu no período que ficou conhecido como Belle Epoque. Quer dizer, belos tempos é um termo francês que expressa a euforia, o entusiasmo das elites, sobretudo urbanos, com as novidades, as invenções tecnológicas, científicas, as modas, as manifestações de movimentos culturais e artísticos, de todo esse período que vai de 1870 até 1914. É um período também de paz, não há guerra nesse período. Realmente muita coisa nova surgiu nesse período, bondes, cinema, iluminação elétrica, avião, telefone, telégrafo, cabo submarino. Então são fotografias, são muitas as invenções que deixam as elites entusiasmadas. Realmente a Belle Epoque foi bela para as elites, para as camadas populares, foi terrível, não foi nada bela. Significou entrar para um novo tipo de sistematização do trabalho, disciplinamento de corpos, porque para se adaptar a essa nova cidade, a essa nova ordem urbana que estava surgindo, bastante calcada na higiene, do bom comportamento, na sofisticação, os pobres iam ter que se adaptar rigidamente a esses novos padrões. E não foi realmente fácil. É sempre importante a gente se situar de onde a gente está e onde que o prédio do museu está inserido. Nem sempre ele foi um museu, ele já teve vários usos. E ele está localizado em uma área muito importante, que foi o começo um pouco da cidade de Fortaleza. A gente está aqui no passeio público, que foi a primeira praça da cidade, e está na mesma rua que o museu. Era o lugar mais bonito da cidade, disparadamente. E o mais popular, o socialmente mais expressivo. As quinta e domingo, e aos domingos, afluíam grande parte da população de Fortaleza para o passeio público. Me lembro desse passeio público, que não tinha esta colunata e essas grades, essas colunas. Isso foi feito por mim, quando superintendente do IFAM. E depois de muito tempo estudando, eu fui verificar que nós resgatamos um estado que foi destruído em 1926. Não era nem nascido. Essas colunas e essas grades. Por acaso, nós tivemos a oportunidade de descobrir uma única coluna na defesa da Santa Casa, que serviu de base para se recompor todas essas colunas. Encontramos também, num asilo, não me lembro, não me recordo o nome, parte das grades que foram retiradas. Elas foram retiradas em 1926. Quando eu cheguei aqui, isso era um pasto. Tinha até animais. Então, foi um resgate interessante. E ele veio, junto com esse museu da indústria mais recente, criar justamente esse mote, essa oportunidade de que as coisas aqui no centro possam melhorar. A gente tem aqui atrás, a gente fica de costas para o forte, de Fortaleza, que é uma das confissões mais antigas. Ela deu nome, a cidade tem uma importância muito grande. Enfim, se a gente seguir na rua aqui do museu, a gente vai ter a primeira praça. Um quarteirão depois, tem a Santa Casa, que é o primeiro hospital. Vai ter a primeira casa de cadeia, primeira estação de trem, primeiro cemitério. Tudo aqui nessa rua, né? O Sobrado abrigou, inicialmente, a segunda sede do primeiro clube social de Fortaleza, o Sociedade União Cearense. O lazer, naquele período, era voltado muito para as praças, para as sociabilidades mais voltadas para o teatro. E a elite daquele período, ela não se via nessas práticas. Então, surgiu aí o clube cearense com a intenção de congregar essas pessoas ditas da elite de Fortaleza daquele período. E aí o clube fica aqui no prédio só durante oito anos. Durante essa década de 70, né? Esse início da década de 70 até o final. Existia uma companhia de seguros, chamada União Cearense, que era uma companhia que estava ligada também ao clube. Esse prédio, durante praticamente toda a década de 70, foi o prédio com a décima urbana mais cara de Fortaleza. Décima urbana, que equivale hoje ao imposto predial. Então, exigia um recurso muito grande naquele período para que os sócios do clube pagassem o aluguel desse prédio para a companhia de seguros. A administração do clube cearense resolveu sair desse prédio e foi para onde fica hoje a associação comercial. Em 1882, o Sobrado passa por várias adaptações estruturais e torna-se o grande hotel do Norte, do empresário francês Silvestre Rendal. E logo no ano de inauguração, em dezembro de 1882, ele vai ter um dos seus grandes hóspedes da sua história, que foi o abolicionista José do Patrocínio. José do Patrocínio, que veio aqui ao Ceará em dezembro de 82, com a intenção de se reunir com o movimento abolicionista, que estava se reunindo na capital para tentar fazer reuniões para a abolição dos escravos naquele período. Então, José do Patrocínio vem com a sua esposa, se hospeda aqui no prédio, aqui no Hotel do Norte, e em janeiro, parte com esse movimento abolicionista para participar da abolição dos escravos na região do Acarap, que é hoje conhecida como Redenção. Em 1895, o prédio foi ocupado pela sede do Correio Geral até a transferência em 1934, para a nova sede. Um ano depois, o sobrado é vendido à empresa inglesa que explorava os bondes da capital e serviços de energia elétrica, a Ceará Light Power. A Light se instala aqui e amplia este prédio. E ampliando o prédio, ele ocupa o espaço do fundo. E ocupando o espaço do fundo, ele tampa uma grande cacimba que ficou fechada durante mais de 70 anos. E nós descobrimos por acaso essa cacimba. E hoje ela é uma atração na sala de exposição permanente. Trabalhei 22 anos, que eu entrei aqui quando era Conefó, Cacuãia, eletro rural do Ceará, que era Conefó. E o Nordeste, né? Depois passou para Coelho. E em 1992 eu fui demitido da empresa, porque isso aqui foi extinto, né? Porque teve a administração central lá na Barão de Estudos. E aqui ficou como uma coisa parada, né? Não teve mais... Aqui justamente essa parte, que era a parte de escritório, de receber dinheiro, fazer pagamentos. E essa parte do lado direito aí, era colocado aí os computadores. E em cima, a diretoria, tinha a diretoria, tinha a tesouraria, que era do outro lado. Não sei se você vai chegar até lá, você ainda encontra o local da tesouraria. A escada. Quando eu vi, não, isso aqui ainda continua na minha memória ainda. De todas as pessoas, né? Deve dar lembra ainda o nome da pessoal que trabalhar aqui, meus amigos, ainda tem gente vivo ainda, né? E é assim. A vida continua. O centro foi muito abandonado. O centro sofreu a retirada, isso é clássico, a retirada dos grandes, dos símbolos do poder. Quando sai o Palácio do Governo, que vai para a aldeota, quando sai a Assembleia Legislativa, o poder legislativo do Estado vai para a nova sede, quando sai o fórum, a perda desse símbolo do poder fez com que também o centro ficasse. Quando surge o shopping center, quando surge o desenvolvimento da área da aldeota, a área central cai. Ela fica soltada para um comércio que está mais relacionado com a população de baixa renda. E com isso cai o nível de investimento, cai o interesse para essa área. Agora, antes do poder abandonar o centro, as elites o deixaram, né? As elites o deixaram. Antes mesmo que comece os anos 20, mas sobretudo com os anos 20, as elites começam a sair aqui do centro, onde eles moravam desde o período colonial. E se mudam inicialmente para Jacarecanga, que se torna portando o bairro elegante de Fortaleza nos anos 20. Depois dão uma guinada, vão para o oeste, né? Que é Jacarecanga. Depois dão uma guinada para o leste, que é a praia de Iracema, nos anos 30, 40, e depois para a aldeota e Meireles, no final dos anos 40, 50, 60 e em diante. O prédio centenário é adquirido pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará, com o objetivo de abrigar no espaço o Museu da Indústria. A história começa quando a Coelci, a antiga dona, foi pressionada a recuperar este prédio pelo Ministério Público. E não demonstrando este... A Coelci já não era uma empresa nacional. Então ela termina vendendo, passando este prédio a um preço simbólico para a FIEC, FESE, né? Com essa ideia de transformar este edifício no Museu da Indústria. E para tanto, foi contactada o Escritório Modelo do Curso de Arquitetura da Unifor para a elaboração do projeto. É aí que eu entro como coordenador deste trabalho de restauro, junto com outros professores da universidade, e uma ou outra atividade foi feita por contato por pessoas de fora. O prédio tinha sido muito alterado ao longo do tempo. Então nós tínhamos que identificar essas alterações posteriores e analisar se algumas delas poderiam ser aproveitadas como uma contribuição de uma época diferente. Primeiro, o análise disso, a eliminação dessas contribuições que não foram boas, que de certa forma alteravam muito o edifício, identificar o seu estado de conservação, as patologias, né? Fazer um verdadeiro mapa de danos a serem corrigidos. O piso da entrada era um piso em ladrilho hidráulico da época, do final do século, né? Antes do... 1870, talvez. E aí ele estava recoberto por uma outra camada. Aí tivemos que retirar, restaurar esse piso com novas peças, não é? E essas peças estão visíveis, que são novas, apesar de ser o mesmo ladrilho. Mas isso é uma das técnicas que você pode mascarar a intervenção, de modo que as pessoas, os visitantes, não percebam. Há essa intenção de que se perceba aquilo que foi novo. Essa escada, por exemplo, foi uma coisa que não é original da primeira construção do prédio. Ela vem mais ou menos com 60 anos depois que o prédio é construído. Ela veio da Inglaterra, encomendada de lá. Então você vê que ela já traz um pouco dessa... uma outra fase, né? da arquitetura dentro do próprio prédio. Essa influência francesa, questão do uso do ferro, arte no voo, né? Essa coisa que estava em alta por esse período de 1930 e por aí, quando a escada veio. Como tem quatro portas que foram fechadas por essa nova escada, nós revelamos, através da retirada do reboco, a investência dessas quatro portas. Ninguém faz uma escada cortando quatro portas no meio. Isso revelou que a escada foi posterior. A escada veio maior do que o pé direito existente. Então tivemos que revelar e descobrimos um degrau que estava abaixo do piso. Esse prédio nunca teve a sua alvenaria de tijolo aparente. Mas tivemos que colocá-la, a alvenaria de tijolo aparente, na grande sala de exposição, exposição permanente. Por quê? Porque com os tijolos aparentes, eu escureci a sala, aquela tem que ser escura, para disposições, e por outro lado eu revelava a indústria da construção no século XIX, como era feita a alvenaria. Então foi essa a intenção. As novas intervenções decorrentes desse novo uso deveriam aparecer como obra nova. Deveria ser identificado essas novas intervenções como obra nova. Esse é um critério básico desse tipo. Quem chega aqui e vê realmente algumas intervenções que são necessárias para um novo uso e elas não faziam parte do edifício. E elas estão visivelmente caracterizadas como uma obra nova. Esse é um dos critérios mais importantes. O casarão reabre nove anos após o início das obras de restauro com mais de dois mil metros quadrados de área, distribuídos em salas de exposição, ambientes para realização de eventos e espetáculos teatrais, cineclubes e biblioteca. Possui também um jardim interno e um bistrô. O Museu da Indústria abre em setembro de 2014, mas em 2007 a gente já recebeu aqui nesse prédio a Casa Cor. Então a Casa Cor esteve aqui e também foi bom para o museu em alguns aspectos porque a gente tem um restaurante que funciona hoje em dia aberto ao público que é um pouco o resultado dessa Casa Cor. E hoje a gente faz o atendimento de escolas, escolas de Fundamental 1, Fundamental 2, cursos técnicos universitários que vêm visitar o museu. A gente faz um trabalho educativo e pedagógico. Temos uma exposição de longa duração que conta essa história da indústria através dos objetos e também de vários outros documentos. Mas o museu também recebe muitos eventos. Então a gente já teve desfile de moda aqui, a gente já teve por duas vezes sediamos o seminário de patrimônio aqui da cidade. Recentemente tivemos a visita de alguns estudantes da Alemanha que estiveram aqui no museu. Eu vejo esse espaço como um possível direcionador, um possível exemplo que possa de alguma forma afetar positivamente os outros espaços culturais aqui do centro da cidade. Que as pessoas possam enxergar esses espaços culturais do centro da cidade de outra forma. E aí nós temos um papel preponderante disso. Nós somos hoje o único espaço que abre aos domingos aqui no centro. Então a gente imagina que esse abrir aos domingos, por exemplo, possa ser uma coisa que possa contaminar os outros espaços. O museu hoje funciona de terça a sexta de nove até as dezoito horas, aos sábados de nove às dezessete horas e aos domingos também estamos abertos de nove às treze horas. Então é uma oportunidade a gente está aqui no centro da cidade, no corredor histórico, no passeio público e outros prédios do entorno também que compõem a história da cidade, o patrimônio da cidade. Então convido a todos a virem conhecer o prédio do Museu da Indústria. Viaja pau, pedra, bomba e tiro, viaja tiro, bomba, pedra, pau e gritos, anistia direta já e o governo sempre a sentividade e a inflação que só crescia e salve-se e salve-se o que é o que é e o searese e o searese como é que só gente, isso é muito bonito porque aqui e especialmente por um museu ter objetos que pertenceram a essa história então ao mesmo tempo que a gente conta a história como se ela estivesse sendo vivida aqui quase como se estivéssemos desenterrando esses baús muito antigos e inclusive nosso cenário nossa forma de cantar e de se movimentar a gente tenta trazer esse passado trazer esses objetos esses navios essas carroças e essa tecnologia enfim de hoje em dia então é muito bacana essa revisitação e estar aqui no museu é um lugar propício para isso acontecer é quase como fazer uma viagem no tempo literalmente então o prédio em si que fica que são as paredes ele também conta uma história e a gente agora nesse momento habitando esse museu dessa forma também está atravessando a história desse lugar que passa a ser um templo um templo não só onde abrigo essas peças que contam a trajetória da indústria no Ceará mas também toda a cultura que envolve o povo e as autoridades que fizeram e fazem a história do Ceará e o prédio é o lugar é o tempo então assim ele sozinho não conta nada é a gente dentro deles que faz isso ser movido então uma coisa vem a acalhar a outra então é o prédio como lugar o templo abrigo e as almas dentro pulsando sentimentos sensações pensamentos ideias culturas começamos daqui no museu da indústria do prédio de apoio hotel clube uma sede mais um tal é o centro de luz uniforme igual assim veja ouça e sinta o quanto que é valioso o memorial sinta o quanto é valioso o memorial não vamos boca a boca até a terra atravessando o seu tempo não é isso irmão em mão boca a boca até a pé atravessando o tempo uma espiral se for em mão boca a boca até a pé atravessando o tempo uma espiral o tempo o tempo o tempo boa Obrigado.